Não tem como não se emocionar com essa história que a gente traz agora na sequência aqui no BG. Um filho está procurando o pai dele. O homem saiu de Brasília e veio para Alagoas disposto a dar o primeiro abraço no pai que ele espera simplesmente há 20 anos. Você vai acompanhar agora a reportagem produzida por Willem Stavares. Põe na tela. Nós iremos conhecer agora a história do Claudemir. Ele é motorista por aplicativo, mora em Brasília, mas há alguns dias ele está aqui em Alagoas. O maior sonho dele é encontrar o pai e nós iremos conversar com ele a partir deste momento. Claudemir, há quanto tempo você tenta encontrar o seu pai? Eu acho que tem uns 16 anos, 20 anos, né? Desde quando eu saí a primeira vez de casa lá do Maranhão. Eu, a primeira vez que eu vim para cá, para Alagoas, não tive sucesso na primeira vez, né? Porque eu era criança, eu acho que adolescente, não tinha muita noção. E agora, nessa segunda vez, agora eu vim preparado para achá-lo ele. Então, assim, tem 16 dias que eu estou aqui na cidade, trabalhando com o meu carro e, ao mesmo tempo, atrás da minha informação. Porque eu sou motorista hoje de aplicativo e, atualmente, eu moro em Brasília, né? Atualmente, cidade hoje que eu moro, eu moro em Brasília, mas sou natural daqui de Maceió, Alagoas. E nasci na maternidade de Santo Antônio e fui registrado na cidade de Satuba. Então, é por aí onde eu estou começando as buscas, atrás do meu pai. O nome dele é Carlos Antônio dos Santos. O nome da irmã dele é Maria Rita da Silva. Que eu encontrei ela, estou sabendo notícia dela de sexta-feira para cá, que eu consegui essa notícia dela. E é por aí que eu estou tentando e agora estou procurando a televisão para ver se eu consigo chegar até ele. Como tem sido esses dias aqui em Alagoas? Onde você tem ficado? Como é? Ó, para mim, hoje, está melhor do que a primeira vez, né? Porque a primeira vez eu morava na rua e hoje eu durmo no meu carro. E quando eu sobro um dinheiro que eu ganho, eu pago uma pousada para dormir, lavar minhas roupas. E quando o dia amanhece, eu vou trabalhar normalmente, mas está melhor do que a primeira vez. O que é que significa encontrar o seu pai para você? O que significa perguntar para ele por que ele nunca me procurou? Eu queria morar com ele na primeira vez que eu vim para cá. Mas hoje eu estou aqui mesmo porque eu quero mesmo só a informação dele agora. Hoje eu tenho minha vida praticamente estabilizada, mas hoje eu só quero conhecer ele mesmo e saber dele, o que aconteceu. Fazer algumas perguntas para ele, se ele for vivo também, no caso, não sei. E, não sei, dar um abraço nele, que eu nunca tinha um abraço de pai, também, não sei. É isso. O que a sua mãe chegou a dizer sobre o seu pai? Eu tinha dois anos quando ela faleceu. Eu não conhecia a minha mãe. Eu não conhecia a minha mãe. Eu conheço a minha tia, a minha avó que faleceu, tem uns dois bens, da parte da minha mãe. Mas, da parte do meu pai, eu não conheço ninguém. O nome do meu pai é Carlos Antônio dos Santos. E o nome da minha tia é Maria Rita da Silva. E o nome da mãe dele é Josefa Hipólito. Que história do Claudemir, há tantos anos, procurando notícias sobre o seu pai. Ele é alagoano, mas há muito tempo mora em Brasília. Existem noites que ele dorme dentro do próprio carro, que ele atua como motorista por aplicativo. Depende do movimento. Se ele fizer muitas corridas, ele consegue apurar um dinheiro para dormir numa pousada. E, quando o movimento é fraco, ele dorme dentro do próprio veículo. Tudo isso para tentar reencontrar o pai dele. Do Pinheiro, William Chavares.